Então para mudar o filtro da bitáculo na Nissan 1ª P12 é muito simples, é aqui no porto-lovas. Temos este parafuso, este parafuso, aquele e aquele maroto ali. Portanto, usam a chave Philips. Número 2. Retirados os parafusos, podem ver que isto já abana. Com um jitinho conseguem chegar ali até à tampa, como podem ver. Mas ainda faltam estes dois aqui do trinco. Retirados então os 3 parafusos, conseguimos ver então todo o compartimento. Se quiserem podem tirar a cabelagem ou simplesmente deixam aqui pendurado e vão ali ao que interessa. Neste caso, o filtro da bitáculo. Foi mudado, vai fazer um ano e tem apenas quase 17 mil quilómetros. Vamos ver o estado dele. A tampa é essa, já tirei. É só estes dois clipes. Não custa muito. Um ano e já precisa ser sustituído. Mesmo. Bom, lá vou eu à outra parte logística então, fazer mais umas comprinhas para tirar todo este pó. Agora, aproveito. Enquanto não chega, vou fazer aqui uma higienização deste sistema. E aproveitar e tirar aqui umas folhas. Devem ter caído agora. É isto pessoal. Espero que tenham gostado.